As discussões sobre gênero e sexualidade estão cada vez mais presentes no debate público brasileiro. No entanto, são poucas as universidades que oferecem possibilidades para a gente especializar nesses assuntos aqui no Brasil. Já no exterior, tanto nos Estados Unidos como na Europa e aqui mesmo na América Latina, existem diversos cursos em que a gente pode especializar em temáticas como LGBT e feminismo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre cinco desses cursos, inclusive instituições renomadas de tradição. Assim como existem departamentos e em algumas instituições que estudam especificamente esses temas, a gente já fez um vídeo contando sobre essas bolsas e você pode conferir ele clicando aqui no card. A Universidade de Berkeley, na Califórnia, se destaca quando os assuntos são feminismo e teoria LGBT, especialmente porque, entre o seu quadro docente, está a filósofa Judith Butler. Ela se tornou uma das principais pensadoras do feminismo contemporâneo e da teoria queer. Lá existe um minor em estudos LGBT que pode ser escolhido pelos estudantes desde sua graduação. A UC Berkeley também tem uma divisão específica para estudar feminismo. O GWS, ou Gender and Women's Studies, conta com major e minor, onde é possível estudar disciplinas como Introdução ao Gênero, Estudos de Mulheres, Introdução à Teoria Feminista e Feminismos Transnacionais. Aí, se você não sabe ou não lembra o que é major e minor, a gente também já fez um vídeo sobre isso e você pode checar ele clicando aqui também. Além disso, para os interessados nessa universidade que se identificam como LGBT, não falta inclusão e apoio. Berkeley tem um grupo de ex-alunos específico, o Call Alumni Pride, e oportunidades como o Norco OT Camp, que é um acampamento especificamente para alunos queer e trans. Ainda nos Estados Unidos, a Universidade de Yale tem uma longa tradição de apoio a pesquisadores e estudantes que são interessados na temática LGBT. A filósofa Judith Butler, de quem a gente comentou anteriormente, conquistou seu PhD nessa instituição. Além de oferecer diversas oportunidades de pesquisa na temática, principalmente nos departamentos de História e Estudos Afro-americanos, a Universidade de Yale tem várias oportunidades de bolsa também. O Fund for Lesbian and Gay Studies, mais conhecido como FLAGS, oferece bolsas de pesquisa de até 5 mil dólares. Em parceria com o programa Erasmus Mundos, o GEMA, ou seja, o mestrado Erasmus em Gênero e Estudos Femininos é uma boa opção na Europa. O mestrado é interdisciplinar e envolve sete universidades europeias de prestígio. Entre elas está a Universidade de Granada, na Espanha, e a Universidade de Bolonha, na Itália. Cabe aos alunos escolherem duas das instituições ligadas ao GEMA para estudar feminismo. E ao final do curso, que dura dois anos, os estudantes podem receber dois certificados, uma de cada universidade que eles optaram. Se a sua ideia é fazer cursos livres e mais específicos sobre conceitos que são ligados ao movimento feminista, o Brooklyn Institute for Social Research pode ser uma opção para você. Localizado em Nova Iorque, ele oferece opções de aulas como feminismo religioso e um curso intitulado Ecofeminismo e Xenofeminismo. A unidade mexicana da Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, oferece o mestrado à distância em políticas públicas e feminismo. A iniciativa se propõe a formar profissionais que apliquem os estudos de gênero de forma concreta, como, por exemplo, propondo planos de governo alinhados às questões defendidas pelas e para as mulheres. O curso, que possui uma grade de horários flexível por ter sido pensado em estudantes que trabalham e estudam ao mesmo tempo, é dividido em três linhas principais. A primeira delas é sobre família, gênero, faixa etária e saúde. A segunda é sobre instituições, políticas públicas e ação coletiva. E, por fim, a terceira linha de estudo é sobre decisões de governo e avaliação de programas. Aqui no Estudar Fora, a gente também já comentou sobre bolsas especificamente voltadas para mulheres. E você pode conferir esse vídeo clicando aqui no card também. Se você tem interesse nesse ou em algum outro tema para estudar no exterior, não esquece de deixar aqui nos comentários para a gente, dê o like nesse vídeo e se inscreve no canal para ter mais informações sobre estudo no exterior. Tchau!